Escrevi essa canção Pra dizer tudo o que sinto por você Estrela da manhã Só você faz nascer um novo dia Por amor você me escolheu Pra viver uma vida Onde a vida é mais que a emoção De sentir bater forte o coração Por isso não posso Olhar a vida e não te ver Não, eu não posso deixar você Por um erro do coração Sem que volte pedindo perdão 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 E não posso mais olhar a vida e não te ver Não, eu não posso deixar você por um erro do coração Sei que vou te pedindo perdão Não posso mais olhar a vida e não te ver Não, eu não posso deixar você por um erro do coração Sei que vou te pedindo perdão Sei que vou te pedindo perdão Por isso não posso olhar a vida e não te ver Não, eu não posso deixar você por um erro do coração Sei que vou te pedindo perdão Sei que vou te pedindo perdão Não, eu não posso deixar você por um erro do coração Não, eu não posso deixar você por um erro do coração Vou te pedindo perdão Não, eu não posso deixar você por um erro do coração